O Álvaro vai cair duro quando o Sebastião contar que já sabe quem é seu irmão No próximo episódio de Isateca Mais Não dá pra acreditar nisso O que você acha? O que quer dizer com... não rote mais nada Que terminamos Tá vendo porque não vale a pena isso? Não, claro que vale a pena Por que não vale a pena? Isateca Mais Fica ao seu coração Últimos episódios Próxima segunda Na Niche